Estava lendo sobre você e disse, rapaz, seis anos de idade, você já vendia manga, perfume, sandália, comprava ovos, galinha na área rural. É isso mesmo? O comércio está no seu sangue? É, por bem da verdade, nós iríamos iniciar nossa vida nessa época puxando boi, boi de cultivador. Mas eu vi que era um negócio que eu não me adaptei bem. E falei com o papai e ele aceitou a minha proposta de eu vender esses produtos que você citou em épocas diferentes, está certo? E foi aprovado e foi um sucesso. Mas tem seis anos de idade isso? Claro, eu já cheguei a me perder andando no interior, casa a casa. Vendendo sandália, manga. Vendendo sandália, manga. Isso não foi tudo numa única vez. Vendendo sandália, perfume, comprava ovos, comprava galinha. E assim foi a nossa vida nessa época.